Boa tarde, mais uma joinha acabou de sair aqui na Cerâmica Amazine NTCPR encerrando consultoria 30 do 3 de 2023 Acabaram de puxar a cúpula aqui, que maravilha Essa é a Cerâmica Amazine Produtos personalizado e impecável Tá aí, trabalho em parceria Gestão NTCPR Desde a jazida até a saída do produto queimado Queimado Veja que maravilha Perfeição de queima Lado das fornalhas Olha aí, ó Aqui é em tempo real Olha aqui, ó O outro forno queimando Lado da soinalha Casinha de boneca aqui, ó Núcleo de tecnologia cerâmica Paraná Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha E lembrem-se Não é força É técnica Vidaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá